Eu vi que o sindicato, na época quando foi criado, que foi criado em 1933, com a sua primeira diretoria, e ali eu vi, na troca de documentação, que eu não vi naquela época, mas eu vi aquela troca de documentação, eu achei interessante, que foi o ponto até, interessante, eu achei que o sindicato tem uma grande diferença na história do seguro, porque o sindicato é que era o representante da época, todo mundo se voltava ao sindicato, todo mundo olhava para o sindicato, e foi mais essa, o peso também, que o sindicato era na capital, capital do Brasil, então todas as entidades olhavam para o sindicato, então cobrava muito do sindicato, eu aprendi muito que o sindicato teve uma parcela muito importante na história do seguro no Brasil, não é só na história do seguro no Brasil, porque foi o sindicato que deu aquele pontapé, para que o avanço do seguro se propagasse bastante aqui no Brasil. Aí eu estava lendo também, lendo essas trocas de correspondência, eu vi que o sindicato, eles inovavam, ele procuravam, que em 1933, o sindicato, ele trabalhava com, em 1934, trabalhava com cinco comissões, só tinha cinco comissões, e eu vejo que nessas cinco comissões, através dessas cinco comissões, quer dizer, retornavam ao mercado ideias, bastante de ideias, e através dessas cinco comissões, que seria naquela época, não tinha todas as comissões, todas as carteiras, mas os cinco principais, que na época era o transporte marítimo, o transporte terrestre, até o seguro de acidente do trabalho também, que era também das companhias de seguros, seguro de automóvel, essas carteiras é que faziam o movimento e atraía. Então o sindicato teve uma grande participação na história do seguro, aqui no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, não é no Brasil. Porque os sindicatos, me lembro, nas trocas de correspondência, e os outros sindicatos, os corrimões sindicatos, eu escrevia, escrevia álbum, queremos isso, quer dizer, eu ouvi troca de correspondência. E também foi através do sindicato, é que houve bastante, digamos assim, convenções, grupo de trabalho, eventos, porque eventos é que atraía mais. Todos os eventos que se falava, vamos fazer aqui um evento, por exemplo, dia de 14 de maio, dia continental de seguro, o sindicato apresentava essa brecha para atrair personagens importantes. Isso eu vendo aqui, eu achei interessante isso, achei que o sindicato foi um órgão que deu um avanço tremendo na história do seguro do Brasil. Na época, parece que era o João Augusto Alves, que era o presidente, em 1933, né? E isso eu achei interessante, nessa troca de correspondência, isso eu vi na troca de correspondência. Então, eu vi que os eventos faziam com que atraísse, e tinha nos eventos, muitas ideias estratégicas. Os eventos eram para isso, os personagens que vinham, ele tinha umas ideias boas, né? E com isso, valorizava mais, fazia reconhecer mais os seguros. Porque o seguro até então não tinha tanto crédito, né? Mas aí passou a ter bastante crédito com esses eventos, que o sindicato fez na época, que eu vi na troca de correspondência. Não vou lembrar aqui os temas de cada um dos eventos, mas eram eventos chamativos, chamativos para o seguro. Então, tanto consumidor, tanto direto, desculpa, tanto consumidor como segurar os donos de companhia de seguros, o consumidor, até o consumidor. Então, o consumidor via isso, essa estratégica, né? Então, só para voltar para o seguro. Então, eu acho que, eu acho, pela troca de correspondência que eu vi ali na época, porque eu não vi a época, mas vi troca de correspondência, eu vi que o sindicato teve uma partícula muito importante na história do seguro no Brasil. Eu, na final, eu entrei no sindicato em abril de 67, né? Em 67. E fiquei até, até abril de 78. Que passaram, em 78, foram todos transferidos, até todos, maior parte do quadro do sindicato para a federação. A federação, ela abraçou todo o quadro do sindicato. E até então, porque a federação, naquela época, só tinha três pessoas. Ela não tinha quadro. Ela tinha três pessoas só. Então, ali, desinxugou ao sindicato, mas enxugou a parte da federação nos quadros. A pessoa passou a ter quadro de pessoas em 78. Então, de lá de abril, mais ou menos, de 67 até 78, eu tive mais ou menos essa quantidade de espaço de 11 anos, né? Trabalhando pelo sindicato. Inclusive, não, mas só que essa parceria, ela continuou. Não é porque alguém saiu do sindicato, deixou de trabalhar para o sindicato, não. Nós sempre trabalhamos com parceria com o sindicato. Sempre foram, são mandadas. Sempre teve aquela parceria. Até hoje, até hoje, o pessoal da federação trabalha para o sindicato. Não teria assim, vice-versa. Hoje tem essa parceria antiga. Isso é antigo. Não deixamos de trabalhar para o sindicato. Não deixei de fazer o serviço sindicato, porque eu também fazia todo o serviço seletivo, de eleições. Passava por mim a mãos, né? Então, tanto o sindicato como a federação, naquela época também, eu que organizava todo o processo eleitoral, né? Chegou uma época que eu também até solicitava, pedia o mercado, escrevia para o mercado, o mesário, que é a coisa mais difícil que tem, que era um diretor, porque o dia todinho, né? Na época passou também algumas vezes eu solicitando ao mercado mesário, compor o processo eleitoral, tanto o sindicato, a federação. Mas isso era coisa de plástico, era normal, isso era normal, isso era corriqueiro na época. Eu agradeço muito ao Ronaldo Vilela, que depois, né? O Ronaldo Vilela entrou e deu aquele apoio. O Ronaldo Vilela é um excelente homem aí do sindicato, né? E o Bechara Santos, eu não posso descarcer o Bechara Santos, que hoje, onde ele me vê, ele me chama de memória da FENASERG, o advogado, o Bechara Santos. Inclusive, ele era um dos presidentes da comissão naquela época, comissão de assuntos jurídicos, né? Da federação. E foram outros personagens aí, que quando eu fiquei mais emocionado, já que estava mexendo na minha história, quando eu dei peças para o Amador, Paulo Amador, o Amador fez uns três livros, História do Brasil, História dos Seguros, com algumas peças minhas. Ele achava importante as peças minhas, muito importante, ele achou um bolorim, essas peças são muito importantes, não sei o quê. Aí, por surpresa, ele me colocou na contracapa, desses livros, eu estou lá. O meu nome na contracapa, desses livros, com reconhecimento. Aí, eu agradeci muito, fiquei muito alegre, porque eu nunca esperava. Acho que os livros estão lá em casa, os livros estão todos lá em casa, eu guardo com todo carinho, eu estou lá na contracapa, de uns livros de História do Brasil, que é uma filha da nossa, coloca desse tamanho. Agradeço o reconhecimento do Paulo Amador, um editor, e que ele me colocou lá, como surpresa, me colocou lá. Nesse período, quando foi feita a parte do sindicato, ficou muito forte isso, foi quando eu recebi o livro, o autografado, na época, me chamaram, como eu fiz parte do livro, então, me chamaram, para me receber o livro. E o Luiz Tavares, presidente da época, que hoje é um consultor nosso, mas o presidente da época, ele era presidente do sindicato, e ele falou, veio daquela multidão assim, aquela de gente, Bolorini, esse livro só saiu por causa de você. Aquilo foi uma palavra forte, vindo do nosso doutor Luiz Tavares. Aquilo me marcou muito, provavelmente, não sei se ele se lembra disso, mas eu recebi essa mensagem, para mim foi uma homenagem muito forte. Eu não chorei, porque eu sou o que fiz, foi uma homenagem muito forte. Essa foi, desses personagens, dessas pessoas, que tanto ao meu redor, não é só o Tavares, como também o Bechara, como Renato Campos, o próprio Lúcio Marques, que hoje faz parte de você, essas pessoas são todos meus amigos mesmo. É assim, quando eles me verem, eles reconhecem o serviço, porque ele lembra da história. Fora aqueles que morreram, eu não vou lembrar que já morreram, mas esses donagens ativos, ele até hoje. Dia desses, o Bechara falou, eu quero aquela publicação, assim, assim, você consegue? Eu falei, só vou tentar. Agora eu coloco tento, e dei para ele lá, uns documentos que ele queria, de suma importância. Bem, esse reconhecimento, é que me faz, ficar alegre, com paz, você ser reconhecido. E muitas vezes, reconhecido pelos colegas, os colegas também, eu agradeço muito, os colegas aqui, da federação, que foi com, através deles, eles me impulsionaram, os colegas são muito importantes. Eu costumo até dizer, que graças a Deus, eu tenho uma partícula, que eu posso, para dizer, que esses 49, como é que foi a sustentação, de 49 anos, porque eu sim, quis ser simpático. Isso é uma coisa minha, eu me obrigo a mim mesmo, a ser simpático. Porque se você não for uma pessoa simpática, você não tem ambiente. E eu costumo também, brigar comigo mesmo, para mim ser comunicativo. Não sei se é dom, mas eu costumo, eu brigo comigo, eu tenho que ser comunicativo. Então, são duas partículas, que levam você, a ficar em um determinado lugar, há tempos, eu creio que essas, essas duas coisas, faz com que você, você fique bastante tempo, em um determinado, da empresa, usando essas duas estratégias, que é ser simpático, que é a pior coisa que tem, para você não ser simpático, não é? É pensar uma coisa, para você não ser simpático. O serviço não anda, e interagir, porque eu costumo muito interagir, muito, muito, muito. Eu vou, eu sempre fui assim, quando alguém precisava de alguma coisa, ela sabe disso, quando alguém precisava de alguma coisa, se eu não tivesse, eu corri atrás, para que o serviço não parasse. o setor de arquivo, onde eu, eu tinha cinco, seis pessoas comigo, eu fazia questão, isso, eu fazia questão, eu queria comigo mesmo, comigo mesmo, de o serviço sair, na hora, na hora, pediu, vamos atender, para lá, valorizar o meu setor. Eu queria que o meu setor, fosse um setor de sacada, na empresa. E, com isso, Deus me abençoou nisso, nisso particular, e achei, eu estou com 49 anos, mais ou menos sustentado, por essas, tipo de estratégias, que eu crio comigo mesmo. Todos, os documentos, tanto da FENACEG, como do sindicato, eram no lugar só, eram no arquivo. Por isso que eu tive a oportunidade de ler, de vasculhar o processo, e ler essas trocas de correspondência. O sindicato entrava muito em contato com, naquela época, as autoridades, ministro do comércio, era assim, naquela época, então, eu achava interessante. O sindicato, pode ver, na história, ele estava até lutando, eu estive lendo, para a regulamentação, regulamentação, do corretor de seguros. E eu achei interessante isso. Achei interessante ele, na movimentação do sindicato, na época, nos anos 30, década, 33, que era uma dificuldade danada, que depois veio a guerra, aí que, guerra em 45, e o sindicato estava lá. Então, uma luta. Eu sei que o sindicato, realmente, para mim, foi um pontapé inicial para o desenvolvimento seguro aqui no Brasil. Na troca de correspondência que eu li, eu percebi isso. O evento, o evento, eram conferências, eram um dos eventos. Eu não sei que, em 1954, se depois, mais recente, teve a conferência hemisférica de seguros. A conferência hemisférica, em 1954, foi uma alavanca, porque veio pessoas de tantos lugares aí e era um evento muito marcante e isso pegou também a federação, que já em 1953, a federação já estava em atividade, tanto federação e sindicato. Mas eu estou comentando que os eventos é que faz com que, até hoje, até hoje você fala que vai marcar uma conferência, hoje, todo mundo quer saber o tema, quer saber o que vai sair da conferência e o retorno naquela época, eu creio que ajudou muito ao desenvolvimento do sindicato, do seguro do Brasil, através dessas conferências. E, além disso, em 1934, ele criou as comissões. As comissões davam um retorno, porque as comissões eram compostas pelos técnicos, técnicos de seguro das companhias. Em 1935, essas cinco comissões, eu também aguardei na época, que era a Comissão Central de Regional, era a Comissão Central disso, Comissão Central daquilo, quer dizer, essas comissões é que davam um suporte bom para o... O meu problema todo é o desenvolvimento dos seguros. O que o sindicato deu aos seguros? Com dificuldade? Sim, com dificuldade. Mas deu, porque naquela época, os sindicatos eram muito visados. Qualquer sindicato daquela época era visado pelo Ministério, visado para você ver para constituir um sindicato é a coisa mais difícil que tem, né? E para regularizar o sindicato, você vê que o sindicato de 33, ele é de maio de 33, e foi oficializar quanto? 42. Olha só quantos anos. Quantos anos foi a trajetória para regularizar um sindicato? Quer dizer, para oficializar um sindicato. então era difícil uma entidade sindical, era muito fiscalizado, né? Eu cheguei a pegar até em épocas, agora não me lembro muito qual foi a sindicato de federação, que em época de eleições vinha sempre um juiz ficava do lado para ver a movimentação da seda, fiscalizava em cima mesmo. até juiz, vinha um juiz do trabalho para olhar. Lá estava o presidente da mesa, né? E vinha as votações, o juiz estava lá. Quer dizer, até nisso, para você ver como era muito perseguido, né? As entidades sindicais, não era só sindicato representando os seguros, mas, estou dizendo, qualquer sindicato na época era difícil, né? É isso aí, então, eu vejo isso, então, na história do sindicato, sindicato valente nisso, para tentar trazer o seguro da tona, né? Bem, a Fenaseg, ela começou em 51, com uma diretoria provisória, ela foi até os 53. Você vê só como é que demora também, só que a Fenaseg, aí, demorou menos que o sindicato, as coisas estavam bem, já mais, esclarecidas, enquanto um registro de uma entidade, uma entidade da Fenaseg. Então, os registros já começaram a ser mais flexíveis, o governo já achava por outro lado, né? Você vê que a Fenaseg só tomou menos dois anos para ser oficializada. Ela, com a diretoria provisória, ela foi até 53, né? E, e resolveu o problema rapidamente em dois anos. Eu falei que o sindicato foi importante para a evolução dos seguros, a Fenaseg ajudou muito. A Fenaseg foi um parceiro e pegou tudo aquilo. O que a Fenaseg fez? Porque o sindicato era regional. Só regional. Assunto regional, né? O que a Fenaseg fez? A Confederação Nacional é o que expandiu. Ela fez um, abriu um leque para todo o Brasil, que é a Confederação Nacional. Então, ajudou muito na divulgação dos seguros. Veio a Fenaseg um ponto de referência em 53. Em 53, a Fenaseg foi um ponto de referência para ajudar o mercado seguro. Que aí criou-se ali as comissões, que vão entrar no caso das comissões da Fenaseg, juntamente, já pensou, sindicato da Fenaseg, sindicato com as comissões, com os seus técnicos. E a federação com as suas comissões técnicas, de técnicas de cada companhia, você vê como é que é a situação. A junção interagiu muito. E com essas duas entidades, alavancou bastante o seguro. O seguro ficou muito mais avançado. Logicamente, sempre trazendo sempre os eventos, sempre trazendo. Porque um evento que marcou muito na minha época a federação foi a Conferência Hemisférica. Foi em 1979, trazendo a Conferência Hemisférica aqui no Brasil. Ali, o mercado foi aberto. a visão, a imagem do seguro com esses eventos trazidos. Porque, além disso, a Fenaseg aproveitou uma estratégia muito boa. Ela começou a divulgar as comissões, as conferências brasileiras. Ela trabalhou em cima disso, foi trabalhar em cima disso para divulgar o seguro. O problema todo é que o consumidor tem que ter credibilidade. então, se você divulgar bem o seguro, a pessoa vai lá confiar e compra o seguro. Por exemplo, a prevenção privada, por exemplo, estava parada. Você vê, no período da Fenaseg, parada. A prevenção privada, a FENACAP, a capitalização, também está um pouco parada no âmbito do cenário do mercado. de lá para cá, hoje, você vê que prevenção privada se vende bastante. Ninguém comprava. Eu não tinha quem comprava, ninguém comprava. E capitalização, também. Era difícil você comprar um PIC, aquela coisa toda, era um pouco desconfiado, mas não teve essa segurança. Quer dizer, o consumidor creu nisso, o consumidor creu na estratégia, creu nesse tipo de coisas e que, realmente, o seguro começou a propagar mais. Então, eu me lembro muito bem, através das comissões técnicas, que as comissões técnicas é o seguinte, eu trabalhava no arquivo, toda a documentação, como falei antes, toda, toda, não existia um papel que não entrasse a não ser pelo arquivo. Então, todas. Então, todos os processos entravam pelo arquivo, eu analisava, já imaginou aqueles processos de hidrante, que não sei o que você conhece, tinha umas plantas e havia duas e três sacolas anexas daquele processo. Então, você tinha que abrir, analisar e direcionar. Você tinha que ver que se o risco era Rio de Janeiro, que é a casa da região, ia mandar para o sindicato, tinha que ver se o risco era fora, mandava para a Penazeg, então, para as comissões da Penazeg. Então, entrava, entrava o processo, ia para as comissões, analisava, quando o caso hidrante estudou, era cedido aqui mesmo, tinha autoridade, era o sindicato mesmo. Mas, quando se trata de uma tarifação de IRB do Valor, um splinque, um seguro de transporte, isso tudo era nível de IRB. Então, as comissões analisavam, analisavam tudo, mastigavam todo, todo o processo e davam para o IRB amologar. O IRB fazia a amologação. Nessa trajetória, mais ou menos, ficava aqui um mês o processo, porque até elaborar o processo, até as comissões ouviam o processo, tinha que, às vezes, mandar um inspetor para vir o local, para verificar. Então, tinha um pouquinho de uma certa burocracia, mas foi a peça que tinha na época, foi o que tinha na época para mostrar o mercado, foi o que tinha na época e foi uma evolução tremenda as comissões, porque o que tinha na época, tinha na época, era isso. Então, passava isso para o IRB, o IRB depois mandava uma resposta, dizendo que foi aprovado, homologado ou negado, mandava para o, para, voltava para nós e nós aí mandava para a seguradora, que era a seguradora que entrava para o processo. Então, era mais ou menos o trâmbito, assim, e isso ao longo do que? Há muito tempo, há muito tempo, porque até que chegou em 92, que eu falei até que eu quero mexer nessa parte, porque eu não sou muito à vontade para mexer no plano diretor, mas ali entrou a liberdade, quer dizer, o plano diretor dá uma liberdade à seguradora para dar essas taxas, aquela coisa toda, então, isso parou de mexer, nesta área, então, parou de ter esse tipo de concessões vindo pela FENASERG e sindicato. Então, são essas coisas que eu trabalhei, e eram milhões de processos, na época, falando por time, era muito processo, ficava super lotado, não tinha lugar de botar, e eu tinha uma autorização de cada período que vencesse o processo, tinha uma autorização de expurgá-los, então, eu fazia todos os expurgos, essas, uma vez vencido, a gente expurgava, para esvaziar o que, mas era assim, era uma saída, era muita, era muita coisa, era muita coisa, isso na parte das comissões, mas tem a parte da contabilidade, tem a parte jurídica, também era envolvida, a parte administrativa, tudo era envolvido, então, tudo isso era catalogado, outra coisa, os documentos eram fáceis de você achar, por isso que me pareça, eu tinha um catálogo, eu catalogava de acordo com os assuntos, eu colocava, eu botava assim, um código, 10, por exemplo, jurídico, mais ou menos por aí, 16, eu botava o outro, então, quando eu entrava, quando alguém me pedia, eu ia lá no meu código, tudo a mão, outra coisa, tudo a mão, processos, as capas, escrevia a mão, tudo a mão, é tudo a mão, eu no fichário, opa, via a história ali, daquele processo, cada processo tem uma fichinha, então, via a história, não tinha o computador, não tinha nada, provavelmente, tivesse o computador naquela época, era uma coisa mais avançada, lógica.